Essa música vai para alguém que é uma grande amiga, companheira, primaça, eu gostaria de gravar essa música para ela, não sou muito a tocar o violão, mas vou bater aqui, que tomara que preste, né? Mais ou menos assim, ó. Meio no sorriso de amor. Ah, como eu vivi, doce momento querendo te amar. Ah, como eu curti teu corpo morena, nas ondas do mar. E a distância entre nós é a vida. Ah, como o sol no horizonte a brilhar. Nosso amor conquistou o infinito. Como a luz que nasceu no luar. Eu quero te dizer. Te amo. Preciso de você. Te amo. Ah, como eu vivi, doces momentos querendo te amar. Ah, como eu curti teu corpo moreno, nas ondas do mar. E a distância entre nós é a vida. Como o sol no horizonte a brilhar. Nosso amor conquistou o infinito. Nosso amor conquistou o infinito. Como a luz que nasceu no luar. Eu quero te dizer. Te amo. Te amo. Preciso de você. Te amo. Ah, como eu vivi, doces momentos querendo te amar. Ah, como eu curti teu corpo moreno, nas ondas do mar. E a distância entre nós é a vida. Como o sol no horizonte a brilhar. Como o sol no horizonte a brilhar. Nosso amor conquistou o infinito. Como o sol no horizonte a brilhar. Como a luz que nasceu no luar. Eu quero te dizer. Te amo Preciso de você Te amo Quero te dizer Te amo Valeu